Todas, é um grande, grande, grande prazer recebê-los aqui hoje. Muito bom estarmos em um espaço tão acolhedor, dentro de uma universidade pública federal, compartilhando de onde viemos para onde vamos, todos vibrando naquilo que realmente nos toca, nos dois sentidos, que é a música. Eu fiquei encarregada de recepcioná-los e dar as boas-vindas e fazer a função do cerimonial, e é com grande honra e alegria que eu, como funcionária, professora aqui do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, nos dou as boas-vindas. E eu vou iniciar chamando a composição da mesa. Estamos justamente aguardando apenas que a nossa presidente da Associação de Música e Terapia do Estado do Rio de Janeiro e volte à sala. Enquanto isso, eu gostaria de lhes dizer que esperamos que vocês participem, compartilhem essa troca de saberes tão importante nessa área tão transdisciplinar que é a musicoterapia. Temos aqui psicólogos, médicos, músicos e de todas as áreas, terapeutas ocupacionais, todos com o seu olhar particular convergindo para um olhar em nome de uma terapia com música ou da musicoterapia enquanto um campo do saber. Então, eu gostaria também de dar as boas-vindas a todos os professores palestrantes que estarão conosco, a todos vocês musicoterapeutas e ainda estou aguardando a nossa Bárbara. Então, eu vou inverter a ordem da chamada e vou pedir ao que o diretor do Instituto de Psiquiatria, que nos acolhe hoje como parceiro e co-realizador do evento, o professor Jorge Adelino, que faça presente para compor a mesa. Gostaria, em seguida, de convocar, então, a nossa presidente da Associação de Musicoterapia do Estado do Rio de Janeiro, Bárbara Cabral, para compor a mesa. Em seguida, eu gostaria também, com muita honra, de chamar para compor a nossa mesa, a professora Maria Tavares, que, juntamente com o professor Adelino, e, juntamente com o professor Adelino, fazem parte desse De Onde Viemos e Para Onde Vamos. Vocês saberão do que eu estou falando no decorrer da cerimônia. Então, eu vou chamar agora a doutora Cláudia Éboli. para fazer o manifesto. Boa noite a todos. Em nome da Comissão Científica, venho expressar nossa profunda tristeza pela perda irreparável do patrimônio histórico, material e imaterial, contido no Museu Nacional da UFRJ, em virtude do incêndio ocorrido domingo passado. Já há algum tempo, temos observado o descaso com que são tratadas a cultura, a saúde e a educação em nosso país. Essa tragédia, então, já estava anunciada. Estamos aqui hoje, realizando esse seminário, numa unidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e nos solidarizamos com todos os seus funcionários, que têm sofrido muito com o abandono da instituição e a desvalorização dos saberes nela contidos. Não podemos deixar de mencionar que foi aqui, no Instituto de Psiquiatria, que surgiu a primeira associação de musicoterapia do país, há exatos 50 anos. Musicoterapeutas vindos de diversos cantos do país e de fora dele, se juntam a nós, cariocas, para comemorar os 50 anos de história dessa associação, que agora é estadual. Mas, ao mesmo tempo em que comemoramos, choramos, junto com os demais cidadãos brasileiros, pelo descaso com que são tratadas as instituições públicas e as memórias desse país. Nada mais pertinente, então, nesse momento, do que perguntarmos de onde viemos, para onde vamos, principalmente. Nós, da Associação de Musicoterapia do Estado do Rio de Janeiro, desejamos que essas perguntas tenham um significado especial para cada um de vocês, principalmente pelo que estamos vivendo na nossa história como musicoterapeutas e também na nossa história como brasileiros. Obrigada. Nós, em solidariedade, então, e em profundo pesar por tudo que nós perdemos, que realmente não parece que os nossos governantes tenham a desata dimensão disso, haremos agora um minuto de silêncio. Obrigada. 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 Passaremos agora, então, para ouvir o hino nacional, ouvir, participar. Chamamos para tal, para nos dirigir, a musicoterapeuta, a doutora Marli Chávez. Vamos cantar, hino nacional. Vamos cantar de uma forma nossa, própria, atual, de hoje. Eu quero pedir para vocês, pensem em uma coisa, com uma, duas, três palavras no máximo, que vocês não estão gostando. Pensaram? Pensem em uma outra coisa, em outra palavra que vocês gostam, querem no Brasil. Pensaram? por favor, sigam a minha regência, tá? Vamos afinar. ppassen! Vem, na verdade, nas margens plásticas, de um povo heróico, um prato retumbante. Salva a liberdade, raios fúlgidos, criou no céu da pátria nesse instante. Se o Senhor nessa igualdade, conseguimos conquistar com braços fortes. Em Deus teio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Oh, Madre, Madre, boladrada, salve, salve. Brasil de um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Democracia! É estrela, é forte, invadido, colosso, se o teu futuro enxerga essa grandeza, terra adorada. Entre outras, viu, és tu, Brasil, ó pátria amada. Os filhos destes nobres, mãe gentil, pátria amada, Brasil. Feitado eternamente em reço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. O pura sol, Brasil, florão da América, iluminarão o sol do novo mundo. Nunca a terra mais carina, teus sonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, não apresa do acuítero, para aqui. Nossa vida, nem que eu sei o mais amore, ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, amor eterno, seja símbolo, do lábaro, teus tentas estrelado. E diga o peso e lodo desta fórmula. Música-teira na UFRJ. Música-teira na UFRJ. Paz, louco, cura e glória no passado Segue da justiça com a tua cobre Verás que o filho teu não pode a luta Nem tem ninguém que adora a própria morte Terra adorada Entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, as mães de tio, pátria amada Brasil Obrigado! Passaremos agora a palavra Para a presidente da Associação de Musicoterapia do Estado do Rio de Janeiro A idealizadora do evento Alô, boa noite a todos Caros participantes do 4º Seminário Estadual de Musicoterapia do Estado do Rio de Janeiro É com imensa alegria que a MTRJ deseja a todos as boas-vindas a esse evento Que se inicia no seu 50º aniversário Essa grande comemoração está sendo realizada no espaço de nascimento da Associação Que foi a Associação Brasileira de Musicoterapia E hoje a Associação de Musicoterapia do Estado do Rio de Janeiro Aqui no Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro Queria iniciar agradecendo por o IPUB estar recebendo o evento nesse espaço Em nome da MTRJ também agradecemos a presença de todos Durante esses dias, 6, 7 e 8 de setembro Queremos viver e reviver os temas Que não cessam de rodear as nossas práticas em musicoterapia Assim, nomeamos esse evento comemorativo De onde viemos, para onde vamos Saberes, processos e fazeres Estou falando nesse momento com aqueles que fazem viva a musicoterapia no Estado do Rio de Janeiro Talvez poucos de vocês saibam Mas os musicoterapeutas do Rio de Janeiro constroem, sustentam, formam e pensam Uma importante parte da musicoterapia no Brasil A associação tem uma proposta fundamental para o desenvolvimento ético e político da profissão e dos profissionais A organização da categoria visa dar visibilidade à musicoterapia brasileira Divulgando sua contribuição nas áreas da educação, da assistência social, saúde e cultura Estimulando pensamentos teóricos, conhecendo e fazendo conhecer as pesquisas realizadas Apresentando novas e antigas práticas de atuação dos musicoterapeutas Cuidando desses profissionais atuantes no Estado e promovendo seu empoderamento Compartilhando com todos os profissionais essas ações e fortalecendo a musicoterapia no SUS Além disso, essa luta acontece junto com o Colegiado Nacional da UBAM Nessa comemoração de 50 anos, a gente vai fazê-la acontecer e se realizar Com uma exposição da MTRJ 50 anos, realizada aqui no Saguão do Leme Lopes A gente vai poder contar com o trabalho de uma delicada seleção de memórias e registros Que estarão expostos Com as apresentações também culturais que vão estar realizadas aqui Que vão acontecer ao longo da programação Com o concurso Lia Regiane Mentes Barcelos, Vida e Obra Contando com uma apresentação das produções acadêmicas e artísticas De musicoterapeutas ou estudantes de musicoterapia Essa comemoração também vai contar com um grande evento científico Aqui iremos apresentar nossas ideias Com palestras sobre experimentação, implementação e legitimação da musicoterapia Como profissão de cuidados Amanhã pela manhã, vamos nos debruçar acerca da pergunta De onde viemos? Para onde vamos? Nas mesas redondas, passaremos os processos Pensaremos os processos, os saberes em musicoterapia Nas comunicações orais, pensaremos os fazeres em musicoterapia No minicurso, vamos pensar a saúde, direitos humanos e musicoterapia comunitária Nas oficinas, vamos realizar e pensar a utilização dos recursos tecnológicos em musicoterapia E sobre a musicoterapia organizacional Vamos também lançar dois livros nesse evento De dois musicoterapeutas, o Paulo de Tássio e da Maria Neuzelami Vocês estarão na parte da manhã, dia amanhã Realizando o ato do credenciamento Bolsas de pano contendo material de participação E cumprindo também com o nosso compromisso com o meio ambiente Vamos oferecer um copo de água retornável Para utilizarem ao longo do evento Cuidem dele Os certificados de participação também serão entregues Nesse ato do credenciamento A cooperativa da Praia Vermelha Foi escolhida para estar servindo os nossos lanchinhos A intenção é fomentar o projeto de geração de renda e trabalho Que é promovido Além de degustarmos uma comida muito bem feita Além também deles estarem vendendo os produtos ao longo do evento A gente quer agradecer Tanto a associação quanto toda a construção desse espaço Que ele é coletivo Esse evento todo não acontece se não for de uma forma coletiva Estamos construindo a nossa história aqui Agradecemos a todos que colaboram para que essa construção se faça viva Por toda a dedicação, amor e musicalidade registrado Em cada ato em que se concretiza nesses espaços E que poderão ser prestigiados nesses três dias de seminário dos 50 anos da associação Nós lutamos pela permanência das universidades públicas Como a UFRJ, que está aqui viva e sendo hoje ocupada pela musicoterapia Bom evento a todos Faço agora a palavra para o nosso diretor Professor Jorge Adelino Que é parceiro na realização desse evento Do Instituto de Psiquiatria Boa noite Em primeiro lugar, cumprimentar a professora Bárbara Penteado E elogiar a sua fala Em segundo lugar, professora Maria Tavares Ex-diretora do IPUBA Que eu estou sucedendo Minhas senhoras e meus senhores Boa noite É com grande alegria e muita honra Que o Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro Recepciona, enquanto parceiro institucional O quarto seminário estadual de musicoterapia Uma realização da Associação de Musicoterapia do Estado do Rio de Janeiro Na realização que este ano comemora 50 anos de existência O interesse do Instituto pela potência da musicoterapia Bem como das diversas formas de manifestações artísticas Vem desde a sua fundação Muito antes da musicoterapia se constituir Como um campo de saber A música já fazia parte de nossa prática clínica Como uma forma de tratamento O trabalho aqui realizado Constituiu o território Que possibilitou a criação em 1958 Da primeira associação de musicoterapia do Brasil Hoje, a Associação de Musicoterapia O Estado do Rio de Janeiro Esse interesse motivou que nós, na década de 70 Enquanto éramos ainda supervisor clínico Abrisse no Instituto um campo de estágio Para os graduandos e especializandos Do curso de musicoterapia Do Conservatório Brasileiro de Música Eram quatro moças A Marta Negreiros, que está aqui na minha frente A Eliette Nick, que eu não estou vendo aqui A Mariângela E a Clarice Eu não me lembro do sobrenome Eram quatro moças Tinha um bolso do CNPq, se eu não me engano Bom, graças a esse campo de estágio A UFRJ foi a primeira universidade federal A criar o cargo de técnico em musicoterapia Eu não entendia nada de musicoterapia Mas eu via o vigor com que as moças Queriam estagiar, queriam estudar E queriam fazer pesquisa Eu me lembro que nós nos reunimos muitas vezes Para discutir isso Que bom que de lá para cá A universidade tem sido uma parceira importante Na realização de pesquisas E práticas clínicas neste campo Melhor ainda poder dizer Que graças a esta iniciativa E ao apoio da gestão Que me antecedeu no IPUB Sob a direção da professora Maria Tavares Que está aqui Que falará em seguida Porque ela é responsável A principal responsável Pela criação do curso de musicoterapia Que provavelmente será aqui instalada A partir do ano que vem Podemos anunciar que em breve Em breve poderemos possibilitar Aos jovens estudantes A musicoterapia como um campo de formação Uma vez que o curso de graduação Em musicoterapia Proposto pelo Instituto de Psiquiatria Da UFRJ Em parceria com a maternidade escola Com a escola de música Com o departamento de arte corporal E o departamento de terapia O departamento de terapia ocupacional E o Instituto de Ciências Biológicas Está em fase final de aprovação No conselho universitário Ou seja, só falta o conselho universitário Aprovar o curso O que provavelmente acontecerá Muito brevemente Gostaria de finalizar Dizendo que a UFRJ Cumpre mais uma vez mais Com a criação deste curso Sua missão de acolher e ampliar Propostas inovadoras Ampliando seu campo de atuação Com um olhar Sempre voltado para as políticas Públicas de saúde Como já dizia Davi Que costumava Tranquilizar O rei Saúl Tocando para ele Cantando para ele É um fato bíblico Mas já desde aquela época Que Aristóteles e Platão Também diziam Que a música podia Atenuar os problemas Emocionais Aristóteles e Platão Vejam só Bom, então Sejam muito bem-vindos Em seguida Passaremos a palavra Para a professora Maria Tavares Que de fato Nesse caminhar Foi a Perseverança A tranquilidade A obstenação Consciente Na construção Desse projeto Coletivo Porque é um curso Interunidades E essa é a grande Diferencial Que a gente enxerga Nessa proposta Que são Olhares Múltiplos Constituindo Esse campo Do saber Que ele é Então Estamos com todos Esses parceiros E construir Essa convergência Em meio a tantas Especificidades E particularidades De cada uma Dessas áreas Foi graças A essa sabedoria Confuciana Budista Que nós Podemos estar aqui Eu Pessoalmente Agradeço muito Esse aprendizado Foi uma caminhada Muito enriquecedora E que mostra O que esse curso Pode ser É justamente Construir essas convergências Onde a gente acha Que o impossível Não é impossível Nada é impossível Muito obrigada Vou passar a palavra Para ela Boa noite A todos e todas Então cumprimento O professor Jorge Adelino Que foi meu professor E hoje Está aí Levando esse projeto Do Instituto de Psiquiatria A frente Ele assumiu Recentemente A direção Dia 3 de agosto Eu passei A pasta Para ele Achei que ia ficar Muito tranquila Não é bem verdade Mas enfim Agora uma parte Dos problemas Ele está tendo Que resolver E a Bárbara Penteado Que é A diretora Da Associação De Música Terapia No Estado Do Rio de Janeiro Falar um pouco Da minha alegria De poder estar aqui A Bia Falou muito Da minha pessoa Eu digo Que ela E o Marcos Vinicius Que eu acho Que a maioria De vocês conhece Que também É musicoterapeuta Músico Filóso Terapeuta Ocupacional Que já criou Aqui na UFRJ O curso de terapia Ocupacional Também foi um parceiro Essencial Nessa caminhada Da proposta De criação De um curso De musicoterapia Aqui na UFRJ Na verdade Essa ideia É muito antiga Essa ideia A primeira pessoa Que eu ouvi Falando dessa ideia Da criação do curso Foi o professor João Ferreira Que também Foi diretora Sei lá Muitos anos atrás Aqui do IPUM E desde aquela época Ele falava Na criação Desse curso De graduação Quando eu Assumi a direção Então nós Começamos a pensar Como é que a gente Poderia Fazer esse sonho Acontecer Porque sempre Pareceu Não só a minha Mas a todo um grupo Que a gente Poder utilizar O Instituto de Psiquiatria Suas instalações Que é um curso noturno A proposta De um curso noturno Então poder você Potencializar Esse espaço Com o curso De graduação De graduação Musicoterapia Eu por acaso Também sou música Toco flauta Talvez isso também Tenha ajudado Porque eu achava Que isso ia ser Muito interessante A gente poder entrar Aqui e ouvir música A música está presente Nesse convívio mesmo Por isso Musicoterapia Com os pacientes E tal E aí foi uma caminhada Longa Na verdade O Marcos Já tinha tentado Implementar Esse curso Na UFRJ A partir da escola De música Alguns anos atrás A coisa caminhou E depois acabou parando E depois Então a gente Retomou a partir Do Instituto de Psiquiatria Mas é um curso Que é proposto Pelo Instituto de Psiquiatria Mas é uma parceria Com a maternidade escola A Marta está aqui Que é a música terapeuta Lá O departamento De arte corporal Da escola de educação física Da onde vem O Marcos Vinícius A terapia ocupacional Da UFRJ E a escola de música E o Instituto de Ciências Biológicas Todos nós Somos necessários Para que esse curso Possa acontecer Porque a gente sabe Que nos tempos Atuais Os investimentos Principalmente em pessoal E tal Eles estão Bastante dificultados E a ideia É que a gente Possa começar Esse curso Como as pessoas Que a gente Já tem E certamente Voluntários Que também Vão nos ajudar Nisso O curso Ele já foi aprovado No SEG Que é a instância Para graduação Conselho Para graduação Da UFRJ E que na verdade É o principal Referendo A isso Mas só que o SEG Manda esse processo Aprovado Para o Conselho Universitário E quem dá a palavra O final É o Conselho É o Conselho Para a musicoterapia Para a musicoterapia No Brasil todo Não só no Rio de Janeiro Mas no Brasil todo Então A gente realmente Aposta muito Nesse curso Isso entra Agora nesse momento Que a gente está vivendo Da nossa história Eu estava pensando Aqui Quando eu Em Maxo Eu também posso Como professora titular Da Faculdade de Medicina Da Psiquiatria E assim Após ser Acho que numa quinta de manhã Ou quarta de manhã E à noite Quando eu estava lá Me preparando E tal Eu recebi a mensagem Da minha filha Que a nossa vereadora Marielle Franco Tinha sido Assassinada E eu pensei Bom, como é que a gente Hoje à noite Está recebendo essa notícia E amanhã de manhã A gente vai estar lá No CCS Fazendo festa No outro Eram vários professores Tomando posse Com a presença do reitor E depois eu pensei Não, mas é justamente Por isso que a gente Tem que estar lá Porque a primeira ideia Que eu tive Vamos suspender Vamos cancelar Vai todo mundo Para o velório E tal Depois a ideia Não, vamos E aí Eu encontrei Imediatamente de manhã Logo que eu cheguei cedo Já o reitor Lá no CCS E pensei Poxa professora Eu achei que o senhor Não vinha Achei que o senhor Ia estar lá No velório E ele falou Não, é dessas horas Que a gente tem que estar junto Tem que subir O mesmo pensamento Me veio Agora no domingo Quando a gente Todos nós Vivenciamos Aquelas cenas E tudo Que representa Eu acho que Para quem é do Rio de Janeiro Sabe O que representa O Museu Nacional Ele representa Para o mundo todo Mas para nós Que crescemos aqui no Rio Imagino que Muitos Eu ouvi muitos Falando dessa vivência Foi o primeiro museu Que foi Que foi quando era criança Que o pai levou Que depois levou Os filhos Levou os netos Então é uma coisa Que ela está No nosso sangue No nosso sangue A visão nacional Por outro lado A quantidade de colegas Pesquisadores Alunos Professores Funcionários Que trabalham lá É uma parte Da UFRJ Que quem Uma parte do Brasil Que quem E é muito triste A gente não faz Outra coisa Se não receber Ainda mais nesses tempos De WhatsApp Internet Facebook Eu não tenho Mas imagino também Que deva chover Notícias Tanto todo Textos que você lê E você chora E volta a chorar E tal E o que a gente Pode fazer Frente a isso Eu esqueço A pergunta de vocês De onde viemos Para onde vamos Então A gente veio Do Museu Nacional Não tenho dúvida Todos nós É a origem Ele Deve a origem Seja a origem Dos autóquios Dos indígenas Seja a origem De quando Dom João VI Chega ao Brasil E cria Até a nossa história Que está ali Os negros Que também Tiveram presentes Ali o tempo todo Construindo isso E a gente vai Para onde Quando a gente Olha aquelas cinzas Olha aquelas imagens Para onde a gente vai Então Quando eu cheguei aqui Eu tive uma semana Acredito que todos nós Muito difícil Muito difícil O FRJ Em luto Enfim Complicado Para nós E hoje eu vim Para cá Meio um pouco assim Nesse espírito Então quando a gente Chega Encontra Eu ouvi aqui Um ensaio Vocês cantando Falei Gente é por aí É por aí A gente tem que estar junto A gente tem que apostar A gente tem que criar A gente tem que fazer Porque é o que nos resta A gente não pode Não é Frente a um incêndio O que a gente reconstrói Por onde a gente reconstrói Por onde a gente começa Então eu acho que O curso de musicoterapia Na UFRJ É uma resposta também a isso Porque as pessoas Muitas perguntaram Às vezes vocês são loucos Vão fazer um curso Não vai ter professor Não vai ter Como é que vai ser Não vai ter secretário Não vai ter A gente tem A gente tem a gente Para fazer Tem Bia Tem Marcos Tem Noite Tem professor Jorge Tem todos Tem os musicoterapeutas A Marta A Marius Eliette Tem vários Quantos são na UFRJ Que a Leila Tem Tem uns 11 Entre professores e técnicos Então é com esses 11 Mais os outros professores Nós Da maternidade Da escola de música Que se ensomaram E os alunos Que vão chegar Que são a nossa Verdadeira força De todos esses textos Que eu li Um dos que mais me marcou Não sei se vocês leram Foi de uma professora Do Museu Nacional Da Antropologia E que ela falava Justamente dos alunos Da força que os alunos Trazem para a gente Dessa aposta Dessa aposta No futuro Que já é presente também Que nos realimenta O tempo todo Então É com isso Que a UFRJ Responde Não é Quem é o responsável Quem fez O reitor Nós estamos aqui Nós estamos aqui Nós estamos trabalhando Nós estamos fazendo Nós estamos formando Nós estamos estudando Nós estamos pesquisando Nós estamos tocando Nós estamos cantando Não é isso? Então Eu acredito que Esses dias Agora O povo poder sediar Vocês todos aqui Sempre é muito colorido Muito bonito Com muita música Com muita festa Como só a musicoterapia Pode fazer Um dos Um dos Em termos mais bonitos Que eu fui Na minha vida Foi de um musicoterapeuta O Ronaldo Beleco Que alguns conhecem Porque na verdade Foi um verdadeiro concerto Ele era um musicoterapeuta Um grande amigo E estava todo mundo Da musicoterapia lá E vocês cantaram E cantaram E cantaram E eu acho que é isso Que a gente tem que fazer Cantar Cantar E cantar Porque a vida é bela A vida continua E o museu Ele só vai renascer Das cinzas Com muito canto Com muita força Com muita presença nossa Com muita esperança De que esse mundo Tem jeito Voltando para a Marielle Voltando para a Marielle A Marielle Ela Ela Curiosamente Eu vi Naquele período Uma sigla Que ela dizia Que é Halé Halé Para quem conhece Um sociólogo Muito importante Nosso Que fala Da halé Halé brasileira Que é esse povo Que faz o Brasil Ao mesmo tempo Não é reconhecido Que agora Não foge O nome dele Mas A Marielle Falava em respeito Ela falava em afeto Ela falava em liberdade Ela falava em esperança Que dá justamente Essa halé Essa halé Que não é vista Mas que faz O nosso país Então é com essa halé Respeito Afeto Liberdade Esperança Que a gente vai levantar Esse museu de novo Boa noite E justamente para fazer O que ela diz Cantando 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 Agradecendo Celebrando Chorando A gente vai A gente vai Oferecer Uma pequena Lembrança Para Nossa mesa Em nome da Associação de Musicoterapia Ao mesmo tempo Que a gente chama Aqui ao palco De Luz Que vai anunciar Que vai anunciar O nosso momento musical Ao chamar As nossas cantoras da noite Para encerrarmos o evento Marcelo Santos Primeiro Primeiro Jack Recker O local é seu Obrigado Obrigado Boa noite Meu prazer enorme Estar aqui Me formei pouco tempo Como ministro Gerapeuta Em 2015 E foi a melhor História da minha vida Um pouco mais tarde Mas foi a melhor História E Queria agradecer A gente O convite De estar aqui Cantando É Muito bom Encontrar Marie Vejana E as duas Professores Que hoje São amigas Eu vou cantar Uma música Chamada Desenredo Que foi a primeira música Que eu cantei Na minha vida Há 16 anos E sempre canto Até hoje eu canto Porque a letra É muito atual Por mais que seja Uma música Composta Interceptos Atrás Ou mais Ela é muito atual Então Vamos Gravei Essa música Está gravada Tem um trabalho De Seria e Sol E eu cantei A gente Bem lembrado Se quiser Agradecer Marcelo E eu Por toda Terra Que passo Espanta Tudo Que dê A morte E tece Seu Filho De vida Feita Ao avesso O olhar Que prende Anda Solto O olhar Que sobra Anda Preso Mas Quando Eu chego Eu me Entrago Nas camas Mesmo O Deus Teu desejo O mundo Todo Marcado A fé Com Os Desprezo A vida É o Fio Do Tempo A morte é o fim do mundo O olhar que assusta um afoito O olhar que avisa indefeso Mas quando eu chego eu me entrego Nas camas do teu desejo Eminas, Eminas É hora de partir, eu vou Vou embora pra bem longe Eminas, Eminas É hora de partir, eu vou Vou embora pra bem longe A serra da vela que mandou O homem fazendo o seu peço O olhar que avisa indefeso O olhar que avisa indefeso Eminas, Eminas É hora de partir, eu vou Vou embora pra bem longe Eminas, Eminas É hora de partir, eu vou Vou embora pra bem longe A serra da vela que avisa indefeso Agora que eu chamo aqui Alice Salles Aplausos 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 A musicoterapia Me salvou Na verdade Foi um caminho Que eu escolhi Pra poder assumir a música Como vida Sempre esteve Na minha vida Mas nunca tinha sido assumida Sou advogada Na verdade De formação original E enfim Restou Estou honrada Por poder cantar Pra vocês O que é que é que é que é O amor O canto É maravilhia O meu canto E o canto De quem já Tanto sofreu O amor O canto Estou sentindo a luz de um santo Estou ajoelhando aos pés de Deus Tanto para anunciar o dia Tanto para rezar a noite Tanto para anunciar o açoite Tanto também contra a tirania Tanto porque uma melodia Acendo o coração do povo A esperança de um mundo novo E a luta para se viver em paz Do papel da criação Sou continuação E quero agradecer Foi ouvida na sua vida Mensageração da comunidade O meu prato é uma missão Tem força de oração E eu cumpro meu dever Aos que vivem a chorar Eu vivo pra cantar E canto pra viver Aos que vivem a chorar Eu vivo pra cantar E canto pra viver Quando eu canto Quando eu canto É hora de viar Meu prato E canto de quem já Tanto sofreu Quando eu canto Estou sentindo a luz De um santo Estou ajoelhando Aos pés de Deus Tanto para anunciar o dia Tanto para rezar a noite Tanto para anunciar o açoite Tanto também contra a tirania Tanto porque na melodia Acendo no coração do povo A esperança de um mundo novo E a luta para se viver em paz Tanto para a filhação Sua continuação E quero agradecer Foi ouvida a minha súplica Mensageração da música Tanto para anunciar o dia Tanto para anunciar o dia Tanto para anunciar o dia Aos que vivem a chorar Eu vivo pra cantar E canto pra viver Aos que vivem a chorar Quando eu canto, a noite me percolhe E eu solto um canto na garganta E a cigarra, quando canta, morre E a madeira, quando morre, canta Pronto, então Cantamos vocalmente, cantamos música E agora cantaremos a música falada, explicada A tentativa de compreender isso tudo que acontece Quando a gente viaja, como a gente acabou de fazer Então, eu vou dar por encerrada a cerimônia de abertura Vou convidar os nossos componentes da mesa Para tomarem assento na plateia E vou, concomitantemente, chamar as outras pessoas Que vão falar sobre esse cantar Sobre essa música tão fascinante Sobre tudo isso que a gente, cada dia mais, tenta compreender O que é que acontece com todos nós Então, vou chamar para compor a mesa Professor Brinjulf Stige Que é o nosso convidado Professor da Noruega Vai fazer para nós uma palestra Por favor Na sequência, eu vou chamar Professor Dr. Renato Sampaio Música-terapeuta que vai traduzir para nós É uma grande honra ter ele aqui E vou chamar também Dr. Marcelo Santos É isso que eu digo De todos os olhares O olhar daquele que faz, produz, vibra, pensa, raciocina E tenta explicar o que é isso De onde viemos, para onde vamos E principalmente quem somos Uma boa noite Vamos só aguardar um instantinho Que eles compõem tudo que tem que compor Obrigado É que eu não sei... Oi? Antes da gente começar, eu só queria falar um detalhezinho sobre a questão da tradução Eu vou traduzir em primeira pessoa, tá? Então, quando ele fala eu, na verdade, é ele falando eu E aí eu estou traduzindo em primeira pessoa, ok? Ok, sim, obrigado Olá a todos Eu tenho que começar a tirar da blusa, porque o país é muito quente Desculpe, eu coloquei minha melhor camisa, então... Não estava no script isso, mas ele não está aguentando... Ok, isso é uma história ruim, eu sei De qualquer forma... Eu estou muito desculpado sobre isso, mas... Sinto muito sobre isso, mas vocês vão ficar cada vez mais quentes também do que eu estou... É um prazer estar aqui novamente, ter sido convidado, eu estive aqui no Brasil 12 anos atrás, foi um período de tempo muito legal com o mesmo tradutor, inclusive... E enquanto eu estava sentado ali, eu estava pensando sobre algumas coisas, e um dos meus principais interesses em musicoterapia é a relação entre a música e o contexto... E eu percebi que nesse país, na verdade, eu tenho um problema na Noruega, que não há aqui no Brasil... Porque eu tenho um problema que eu estou sempre cinco minutos atrás para cada reunião... E eu percebi que na Noruega eu estou sempre cinco minutos atrasado para todos os encontros... E lá no norte da Europa as pessoas são tão organizadas que isso é muito comprometedor... Eu realmente gosto de estar em um país onde isso não é um problema... É muito bom estar em um país onde isso não é um problema... Eu estou muito sério, eu realmente gosto disso... É verdade isso... Ok, eu gostaria de começar com... Congratulando vocês com seus 50 anos... Então, eu gostaria de começar parabenizando vocês pelos 50 anos... Se vocês prestarem atenção no bolo, na verdade, ele diz 60 anos, não 50... Porque eu sempre penso que vocês têm que pensar adiante... Eu vou começar com compartilhar um pouco sobre o meu contexto... Porque, mesmo que eu gostei muito aqui no Brasil... Eu, certamente, sou de um lugar diferente... Eu queria falar um pouquinho, inicialmente, sobre o meu contexto... Porque, apesar de eu gostar muito daqui do Brasil, eu sou de um diferente contexto... A Noruega está no canto noroeste da Europa... O próximo lugar é o Polo Norte... Mais acima já é o Polo Norte... Assim como o Chile é estreito e longo... Se você está no sul do país, você pode dirigir três dias... Estar no norte, lá, sentindo muito frio... Ou, para baixo, dirigir três dias... E você está na Itália, sentindo muito calor... E a população desse país é menor do que a população do Rio de Janeiro... E a população desse país é menor do que a população do Rio de Janeiro... Alguma coisa em torno de cinco milhões de pessoas... Esses pontos vermelhos que vocês veem no mapa... São posições de musicoterapeutas que estão atuando na saúde mental... Ou em tratamentos de abuso de substâncias... Nós temos diretrizes nacionais para o tratamento de psicoses... E de abuso de substâncias... Que claramente recomendam a musicoterapia... Também temos o princípio de que a saúde é pública... E isso deve ser disponível para todo mundo... Mas como vocês podem ver, isso não é o caso... Há grandes partes do país onde a musicoterapia não é disponível... Mas como vocês podem ver no mapa... Não é bem o que acontece... Porque existem muitas partes dos países... Onde a musicoterapia não está disponível... E embora vocês possam ver... Aproximadamente 30 pontos... Para que a gente conseguisse contemplar essas diretrizes nacionais... A gente deveria ter 300 pontos... A gente não precisa de ar-condicionado no meu país... Então não estou acostumado com isso... Ok... Isso é do lugar onde eu estava originalmente... Você pode, por exemplo, ver... Por que eles têm o nome do país... Noruega... Na idade da idade... Os saílios... A única maneira que eles podiam chegar no norte... É de saírem entre as ilhas... Para se proteger... Oceano do Atlântico... Então... Esse é do lugar onde eu nasci... Então... O termo Noruega vem de um termo antigo... Local... Que é o caminho que os navegantes... Fazem entre essas rochas... Para se proteger do mar... Eu sei que isso não é uma coisa muito importante para falar numa apresentação de musicoterapia... Mas... Gostaria depois de saber... Por que o seu país se chama Brasil? Ok... Eu trabalho na Universidade de Bergen... Na Academia Grieg... Eu trabalho na Universidade de Bergen... Na Academia Grieg... Que é a segunda universidade de música na Noruega... Da última vez que eu estive no Brasil... Em 2006... Havia musicoterapia nessa universidade... Há apenas quatro semanas... Agora já tem um longo caminho... E eu percebi que... Durante esses 12 anos... Quanto muitas coisas... Aconteceram na musicoterapia noruega... E muitas coisas... Aconteceram na musicoterapia brasileira... E eu percebi que... Nesses 12 anos... Muitas coisas aconteceram na musicoterapia norueguesa... E também na musicoterapia brasileira... E por falar disso... Parabéns pela notícia... Da possibilidade de ter... Um curso de musicoterapia... Aqui na Universidade Federal... E que eu acho... Que isso é uma notícia... Bastante importante... E bastante empolgante... Para todos... Para nós... Isso mudou completamente... Para mudar o programa de musicoterapia... Para mudar o programa de musicoterapia... Para uma universidade... Para uma universidade... Para mim... Lá na Noruega... Mudou muito o panorama... Quando você... Quando a gente mudou... A musicoterapia... Para uma universidade de pesquisa... Para um programa de pesquisa... Da última vez que eu estive aqui... O nosso programa... Tinha de dois a três anos... Dependendo do modo... Como você o cursava... Mas agora... Nós temos um curso de cinco anos... E também... A partir de 2010... Nós começamos a ter um curso de doutorado... E de construir mais profundamente... A disciplina... E também... A partir de 2010... Nós começamos a ter um curso de doutorado... Estabelecemos... Um centro de pesquisa... Que é um centro de pesquisa... Onde a universidade... Colabora... Com uma organização de pesquisa... Ou uma empresa de pesquisa... E também... Estabelecemos... Um centro de pesquisa... No qual a universidade... Colabora... Com uma instituição de pesquisa... O que foi útil... Porque a musicoterapia... Internacional... Tem... Um desafio... Que você provavelmente... Poderá ver aqui... Mas é difícil... Porque se você... Locate a musicoterapia... Em uma instituição de música... Então... A pesquisa de saúde... Vai sofrer... Mas se você... É... Internacionalmente... Existe um problema... Na musicoterapia... Que é... O curso de musicoterapia... Está lotado... Se você coloca ele... Numa faculdade de música... Algumas coisas de pesquisa... Em outras áreas... Estão prejudicadas... E se você coloca... No instituto... Por exemplo... De saúde... De medicina... A parte musical... Muitas vezes... Acaba ficando prejudicada... E por isso... Nós fizemos... Desse modo... O curso está lotado... Na escola de música... Mas existe... Essa parceria... Com esse instituto de pesquisa... Então... A gente consegue... Resolver... Um pouquinho... Desse problema... Então... Nossas pesquisas... Aproximadamente... É fundada... A universidade... E a parte... É fundada... Externamente... Por EU... Ou... Novos... Então... Nossas pesquisas... Aproximadamente... Metade delas... São... Suportadas... Financeiramente... Pela própria universidade... Metade... São suportadas... Através... Desse instituto de pesquisa... Da comunidade... Europeia... Ou... Do Conselho... Da Noruega... De pesquisa... E... Nessa universidade... Nesse centro... Nós... Temos... A publicação... De dois... Duas revistas... Uma... Que é... O... Jornal... Nórdico... De musicoterapia... E... Nessa... Nessa universidade... Nesse centro... De dois... Duas revistas... E... By the way... Regiane Barcelos... Was very important... When we started... Voices... 17 years ago... E... Por falar nisso... O dia Regiane Barcelos... Foi muito importante... Na criação... Do Vozes... Há 17 anos... Atrás... Increasingly... Also... We do continuing... Education courses... For music therapists... E... Também... De forma... Cada vez... Maior... Nós temos... Curso... De educação... Continuada... Para os musicoterapeutas... E... Também... Trabalhamos... Com extensão... Junto... Comunidade... Para... Reforçar... Os serviços... De musicoterapia... Nas comunidades... E... As... A... 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 E nós tivemos o que nós chamamos de Gloucester norueguês, onde nós trabalhamos junto com os hospitais da região e com as prefeituras regionais de forma a oferecer serviços e treinamento em musicoterapia, local para estágio e também para desenvolver pesquisa que pudesse atender as necessidades locais. Nós não construímos bicicletas, mas a bicicleta aqui é mais uma metáfora de como nós construímos essas relações. E a gente vai voltar a elas depois. No nosso centro de pesquisa nós temos 24 pessoas trabalhando, 16 pessoas fazendo o seu doutorado. Há 12 anos atrás eram apenas 4 ou 5 pessoas, então isso mudou muito. Eu não vou apresentar todos os meus colegas, todos os 24 colegas, vou apresentar apenas 3 para poder mostrar um pouco a extensão das pesquisas. E a gente tem que lembrar que como a musicoterapia tem a ver com a música, tem a ver com a arte, é importante de ter pesquisas de musicoterapeutas sobre a música, sobre a arte. E o Simon Gilbertson aqui é um dos que está fazendo isso, ele está estudando, por exemplo, a experiência de musicoterapia em suas mãos enquanto improvizando na musicoterapia, para entender como a musicoterapia é uma experiência de musicoterapia. E o Simon Gilbertson é uma das pessoas que faz esse tipo de pesquisa sobre música, e ele trabalha muito sobre como os musicoterapeutas sentem as suas mãos ao improvisar, então é uma questão de musicalidade incorporada. Mas a gente também tem que lembrar que a musicoterapia é da saúde, e as pessoas precisam entender como que isso acontece, o efeito da musicoterapia. E o Christian Gouldt é uma das pessoas que é especializada em ensaios clínicos randomizados, em meta-análises e faz pesquisas desse tipo. Por exemplo, a revisão de Cochrane que ele desenvolveu sobre musicoterapia e esquizofrenia, tem sido muito importante para as políticas no contexto norvês. Por exemplo, uma revisão de Cochrane que ele desenvolveu sobre musicoterapia e esquizofrenia, que foi fundamental para as políticas relacionadas à saúde mental, especificamente à esquizofrenia na Noruega. Mas também a gente tem que pensar que não é só a música ou a saúde, a musicoterapia tem a ver também com a prática, e como que a gente dá voz aos usuários dos serviços de saúde. Então, um dos meus colegas que especializam nisso é o Randy Rolfsio, que está fazendo pesquisas qualitativas sobre experiências de usuários, sobre seus recursos, sobre como eles contribuem para a mudança da musicoterapia. E uma das minhas colegas que faz esse tipo de trabalho é a Randy Rolfsio, que faz pesquisas sobre qualitativas, sobre a voz dos usuários, e a experiência desses usuários nos serviços de musicoterapia. E esse é um dos artigos dela sobre terapia como empoderamento, que tem sido importante para muitas terapias musicoterapias, tanto na Noruega e além disso. E esse é um dos artigos dela sobre terapia como empoderamento, que é importante dentro da musicoterapia na Noruega e também para outros países. Então, esse é um pouquinho do meu contexto, de onde eu estou falando. E esse é um pouquinho do meu contexto, de onde eu estou falando. Se você for a nossa web site para o Centro de Música, é chamado DEMUT, é a abrivação do Centro de Música de Música de Música. E se vocês foram ao web site do Centro de Pesquisa, chama GAMUT, que é uma abreviação do Centro de Grieg, da Academia Grieg de Música de Música. Mas se vocês forem lá, talvez fiquem desapontados, porque está todo em norueguês. E o que muitas pessoas não entendem, porque a maior parte dos nossos pesquisadores não são noruegueses, são de outros países europeus. Ou de Singapura, ou de Nova Iorque. Mas a gente faz isso porque nós estamos priorizando a comunicação com os usuários dos serviços, com os hospitais e com as prefeituras locais. Porque existe uma necessidade muito grande de comunicação, porque embora nós tenhamos pesquisa, nós tenhamos a musicoterapia nessas diretrizes, o que pode acontecer é que muitos diretores de hospitais, muitos médicos e os próprios usuários dos serviços podem não saber sobre a musicoterapia. E é muito bom que nós estejamos aqui nessa oportunidade de celebração dos 50 anos que vocês estão comemorando. Então, quando a Regina Barcelos escreveu um e-mail para mim, eu acessi um desafio impossível, e quando a Regina Barcelos me escreveu um e-mail, me deu uma tarefa impossível, que era falar sobre a história da musicoterapia. Eu vou fazer isso em 10 minutos, e eu deveria ter usado 10 dias. E eu usei 10 minutos, mas eu deveria ter falado durante 10 dias sobre isso. Mas vamos olhar para a situação de post-war. A primeira associação que eu conheço na musicoterapia foi a Associação dos Estados Unidos, que foi criada em 1970. Desculpa, 1950. Apenas 8 anos depois, a primeira associação de musicoterapia na Grã-Bretanha. Apenas 10 anos depois, a associação aqui no Brasil. E alguns anos depois, na Noruega e em vários outros países. E se vocês lerem os livros de musicoterapia, de modo geral, essa história da musicoterapia é muito simplificada. Normalmente, o que a gente lê é a necessidade nos hospitais dos Estados Unidos do tratamento para os veteranos de guerra. E o que é provavelmente verdade, mas provavelmente deve haver alguma coisa mais além disso. Eu não acredito que a sociedade musicoterapia na Inglaterra teve início porque eles souberam sobre o trabalho com os veteranos nos Estados Unidos. Por exemplo. Por exemplo. Então, eu acho que nós precisamos entender os desenvolvimentos internacionais que fizeram esse mudança rápida possível. E aí, então, a gente tem que compreender esse crescimento global que permitiu esse desenvolvimento dessas associações. Eu não tenho uma resposta completa para isso. E isso provavelmente deve ser pesquisado ou estudado mais profundamente. Porque nós sabemos que, sabe, nós podemos ler sobre música e a cura na Bíblia. Nós podemos ler sobre isso nas escrituras antigos gregos. Há parte da nossa história, tanto na Europa e na Europa, mas também na China e na América. Porque a gente lê sobre o uso da música para tratamento de saúde na Bíblia, nos textos que falam da cultura grega antiga, mas isso é importante, sem dúvida, para a história ocidental, mas também está presente nos países de língua árabe e outros países de outras origens, de outras culturas. Mas apenas após as guerras mundiais é que isso se tornou efetivamente uma profissão e uma carreira universitária. E aí a gente tem que se perguntar, por que não antes e por que nesse momento? E como isso foi passando de um país para outro de uma forma muito próxima, muito rápida, provavelmente havia um contexto global, transnacional, que possibilitava isso de algum modo. Provavelmente tem a ver com questões econômicas, culturais e estruturais depois da Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial. E entender esse contexto é muito importante também para compreender a nossa profissão. Mas, dito isso, eu defendo isso, que apesar de haver esse contexto, uma tendência internacional para esse desenvolvimento, para esse surgimento, muito provavelmente as histórias locais são bem diferentes. e eu vou fazer duas comparações para tentar mostrar esse ponto de vista. Vamos pensar, por exemplo, sobre a diferença de clima. A mudança climática é um fenômeno global, mas os efeitos particulares em cada local são diferentes, são muito singulares. Em alguns lugares do nosso mundo, que eram muito secos, esses lugares estão se tornando mais secos. estão ficando mais úmidos ainda. Então, é uma mudança global, mas os efeitos locais são bem diferentes. e vamos pensar um pouco sobre a independência desse país. A gente vai ter a nossa celebração da independência amanhã. Parabéns por isso. Parabéns por isso. E eu preciso também dizer que vocês têm um hino nacional muito legal. e eu percebem o quão chato é o hino nacional norueguês. mas a questão é que vocês ganharam a independência em 1822. E o meu país teve um primeiro passo na independência em 1814, mas a independência total em 1905. E algumas dessas tendências internacionais propiciaram essas mudanças. em todos os países houve uma inspiração para a liberdade vinda da Revolução Americana e da Revolução Francesa. Em ambos os países a verdadeira possibilidade de fazer a independência possível foi a guerra de Napoleão que criou um caos completo na Europa. E nos dois países uma das coisas que possibilitou a independência foi a presença de Napoleão que criou um caos ali na região da França. Então, as mesmas tendências internacionais mas eu estou bem seguro que se você ler sua história local de como você ganhou sua independência e como a história continua é bem diferente da nossa história de como nós ganhamos nossa independência. Houveram então essas tendências globais, mas se a gente for estudar especificamente o que aconteceu aqui no Brasil e as consequências disso, com certeza há muitas diferenças do que aconteceu na história da Noruega. Então, esse é um dos pontos que eu queria focar hoje. A gente precisa compreender esses processos locais e essas tendências globais e como eles se conectam. Então, eu acho que nós precisamos ouvir cada uma das histórias e então tentar comparar. O que eu estou dizendo agora vai ser do contexto noruegiano e isso pode ser relevante para você ou pode ser menos relevante mas você deve ser os que decidirem. Eu não posso fazer nada do que compartilhar uma história. e embora eu possa compartilhar um pouco da história das coisas na Noruega com vocês vocês vão ter o poder de decidir vão ter a condição de decidir se isso é importante ou não o máximo que eu posso fazer é compartilhar mas o impacto disso é de cada um de vocês e eu convido vocês a compartilhar a sua história no Voices tem um artigo muito interessante sobre a história da musicoterapia no Brasil mas é de 2003 da Maristela Smith e tem um capítulo bastante interessante também que eu já li de Barcelos e Aldrin de 2015 mas seria muito interessante ter outras histórias de musicoterapia também eu vou usar então a Noruega como um estudo de caso e vamos examinar três fases nesse processo de construção da profissão existe a primeira fase que é a experimentação onde os pioneiros desenvolvem uma prática é a fase de legítimação quando você tem universidades e centros de pesquisa e você construiu a base acadêmica da profissão e existe a fase de legítimação onde você tem cursos universitários e a criação de uma carreira universitária e de uma construção de conhecimento e existe a fase de implementação quando você torna esses serviços disponíveis para os usuários em todo o país e logicamente isso não é linear isso é circular e vai interagindo o tempo inteiro Na Noruega os primeiros experimentadores da prática começaram no final dos anos 1950 E foi muito influenciado por desenvolvimentos pós-guerra principalmente de contexto de democracia social no qual o acesso das pessoas aos serviços era um ponto fundamental que deveria ser sempre buscado Esse é o local onde o programa de musicoterapia acontecia antes de ir para a Universidade de Berga E esse processo foi nutrido também pelas influências internacionais E aqui vocês veem Nordoff e Robbins nos anos 1970 E também E também as políticas de direitos humanos e dar voz e dar voz aos usuários foi parte importante dessa política E ter a musicoterapia estabelecida em universidades públicas foi muito importante em nosso país E aconteceu pela primeira vez em 1996 e em Berga em 2006 Nós temos apenas dois programas de musicoterapia mas a gente precisaria ter aproximadamente 120 para comparar com o nosso número de população no Brasil E o que aconteceu é que em 2013 as agências nacionais de saúde começaram a prestar atenção E para ser muito honesto há 20 anos atrás eles simplesmente não se importavam E em 2013 quando surgiu essa diretriz muito forte de recomendação da musicoterapia para o tratamento de psicose poucos médicos efetivamente conheciam musicoterapia E isso continuou também até hoje nesse desenvolvimento com diretrizes para uso de substâncias para demências e outras condições de saúde E o ponto que eu quero frisar é aonde que nós devemos gastar a nossa energia E nos anos 1950 e 1960 o principal na Noruega era de estar experimentando o processo E a partir dos anos 70 um pouco nos 80 um pouco nos 90 e até mesmo no início dos anos 2000 o principal ponto foi construir uma carreira universitária de musicoterapia ou seja criar cursos universitários de musicoterapia Atualmente o nosso principal ponto é construir a profissão ou seja tornar a musicoterapia acessível aos usuários ao longo do país Isso não quer dizer que você pare de fazer as outras duas coisas Você precisa sempre continuar desenvolvendo o trabalho universitário E também o trabalho de experimentação por exemplo na Noruega antigamente não havia muito trabalho com pessoas com abuso de substância mas por conta do contexto isso foi uma coisa emergente e hoje é um campus de experimentação bastante importante E eu tirei essa foto ontem Eu fico muito triste pelo museu de vocês que foi destruído pelo fogo E esse museu aqui é fantástico E essas duas perguntas eu roubei do museu Qual é o amanhã que nós podemos imaginar e qual é o amanhã que nós podemos construir mas quando nós temos uma celebração de 50 anos e na Noruega nós temos uma celebração provavelmente de 40 anos em breve é importante a gente pensar a frente E a gente pode pensar adiante refletindo sobre a situação dos sistemas de saúde das ofertas do nosso próprio país E essas afirmações que estão aqui elas são pertinentes no nível internacional mas são às vezes um pouco mais ou menos necessárias ou consistentes em cada local A gente sabe por exemplo que a medicina tem feito um enorme progresso tecnológico em relação aos vários tipos de tratamento e as preocupações das pessoas em relação à saúde são muito complexas Os pacientes não têm o mesmo respeito para os médicos que eles costumavam ter agora eles têm suas opiniões próprias A demografia também está mudando existe um envelhecimento geral da população e também muitos imigrantes E em vários países boa parte dos sistemas de saúde estão muito integrados no mercado mais do que deveriam estar E logicamente todos esses desenvolvimentos são ambivalentes existem lados positivos e negativos neles E existem muitas críticas por exemplo sobre o agenciamento humano como o sentimento de comunidade de igualdade são desafiados por esses por esses contextos Por exemplo em relação ao primeiro aspecto existe muito avanço tecnológico na medicina mas para quem ele está disponível E como musicoterapeutas nós temos que nos posicionar nesse panorama E uma parte disso é o quanto nós linkamos o quanto nós relacionamos a nossa prática a um modelo médico ou a um modelo social A gente não quero dizer que a gente deva ou precise escolher um ou outro mas o quanto nós priorizamos um ao outro A gente logicamente deve sempre colaborar com a medicina mas temos que sempre pensar o quanto nós devemos ou não copiar o modelo médico E no meu país existem musicoterapeutas que estão trabalhando de uma forma muito próxima ao modelo médico E também muitos musicoterapeutas que estão trabalhando muito mais próximo ao modelo social Então reduzir sintomas não é o principal mas sim dar voz a essas pessoas e dar a elas a oportunidade de participar em atividades sociais E tanto em um lado quanto o outro nós temos que pensar o quanto a musicoterapia está relacionada à justiça social E na Noruega agora isso é um aspecto muito crítico porque existe essa recomendação da musicoterapia para a população então a musicoterapia deve estar disponível para a população Então a gente precisa pensar no número de musicoterapeutas Na Europa os números não são muito altos porque existem 28 países e quando você junta tudo você tem uma estimativa de aproximadamente um musicoterapeuta para cada 100 mil habitantes Se você olhar para os Estados Unidos que tem uma história um pouco mais longa de musicoterapia os números são um pouco melhores Um musicoterapeuta é para cada 50 mil pessoas No meu país logicamente faz parte da Europa mas nós temos uma proporção de um musicoterapeuta para cada 18 mil habitantes Parece bom mas ainda não é suficiente Porque se você quisesse deixar realmente musicoterapeuta disponível para todo mundo no país a proporção deveria ser aproximadamente de um musicoterapeuta para cada quatro ou cinco mil pessoas Então nós temos sim que aumentar os números mas também nós precisamos pensar em como colaborar com as outras profissões para como deixar a música disponível para os serviços Porque nós somos tão poucos e se nós quisermos deixar a música só para nós tomar conta da música apesar disso ser impossível isso vai ser um grande problema Então tanto nós precisamos colaborar como nós precisamos aumentar drasticamente o número de musicoterapeutas Então esse é o meu último conto e onde que a bicicleta volta Então como eu falei nós temos 30 pontos aqui nós deveríamos ter 300 como que a gente faz isso é uma mudança muito radical e é quase impossível Se nós compararmos a medicina com um carro E o seu carro é fantástico Ele é muito efetivo E pode te levar de uma forma muito confortável e rápida de um lugar para o outro E a gente precisa ficar muito grato por esse carro Mas na Europa muitas das cidades são velhas e não foram construídas para ter carros mas então esses carros fantásticos tem também seus problemas se você dirige o carro ele ocupa muito espaço ele cria muita poluição e se você fica dirigindo o tempo inteiro você fica preguiçoso e gordo Então eu espero que os dois psiquiatras que estão aqui na primeira fila entendam o meu ponto de que a medicina é fantástica mas ela também cria problemas E aí voltam as bicicletas porque isso acontece na Europa e a gente vê isso também aqui no Rio de Janeiro que as pessoas começam a pensar que é possível usar as bicicletas E isso é uma mudança fantástica porque 50 anos atrás quando eu era uma criança ninguém na Noruega pensava nisso Bicicletas eram para crianças para pessoas muito velhas ou para as pessoas na China Mas hoje andar de bicicleta é uma coisa muito moderna por exemplo em Copenhagen estão tentando mudar a política de uma forma que pelo menos 50% das pessoas andem de bicicleta que o esporte público seja de bicicleta E é muito bom porque você não polui você tem um uso muito menor de espaço e as pessoas ficam mais saudáveis por estarem andando de bicicleta Então, a minha sugestão é que 50% dos sistemas públicos de saúde sejam musicoterapia Mas essa foto também foi tirada ontem na cidade Então, parece que nós não estamos usando essas possibilidades completamente nesse momento Então, por isso que a gente precisa ser proativo como universidade E nós estávamos conversando Agora sou eu, o Renato falando, tá? Nós estávamos conversando no taxi vindo pra cá E eu estava explicando pra ele que parte do trabalho de universidade é a extensão faz parte imprescindível, né? do tripé ensino, extensão e pesquisa E o que nós tentamos fazer na Noruega é criar um cluster norueguês E nós convidamos, então, os hospitais os centros universitários as prefeituras e perguntamos você quer fazer parte desse cluster, né? desse grupo de conhecimento Nós começamos há três anos atrás com sete parceiros hoje somos 17 E Bergen é uma cidade muito pequena comparado às cidades desse país então, 17 centros é como se fossem praticamente todos os hospitais e todos os serviços públicos da região E o nosso objetivo é de ter realmente uma musicoterapia acessível pra todas as pessoas que quiserem precisarem dela Nós chamamos isso de polifon que é um acrônimo Polifon é uma palavra norueguesa pra polifônico Então, isso é uma metáfora Nós usamos isso para comunicar que isso é uma colaboração onde há diferentes vozes e diferentes interesses mas elas são igualmente importantes Então, isso é uma metáfora no sentido de que a colaboração com diferentes vozes e diferentes opiniões é igualmente importante Mas também usamos isso como acrônimo para comunicar que nós precisamos trabalhar em diferentes níveis no nível micro meso e macro Então, mas também nós usamos esse acrônimo como para dizer que nós trabalhamos em diferentes níveis do micro ao macro O Y aqui no meio é o papel do profissional o musicoterapeuta o Y significa o papel do musicoterapeuta como profissional e o P O e os três primeiros são para comunicar que o musicoterapeuta precisa pensar sobre como trabalhar com a pessoa como trabalhar com a organização e como trabalhar com a comunidade local e as três primeiras letras P O e L significam que o musicoterapeuta tem que pensar como trabalhar com a pessoa com as pessoas com as organizações e com as comunidades locais e as três letras em verde são os recursos que podem ser mobilizados nesse processo a gente precisa pensar então em termos de sociedade civil nos serviços públicos de saúde e no marketing como que a gente vai entrar nesse meio todo Então a ideia aqui é que não é suficiente fazer um trabalho fantástico no nível do indivíduo não é suficiente ter toda a pesquisa no mundo que mostra que a musicoterapia funciona você realmente precisa criar uma ecologia para fazer as coisas mudarem então não é simplesmente trabalhar fazer um trabalho fantástico no nível da pessoa eu estou as melhores pesquisas mostrando que a musicoterapia funciona mas é juntar tudo isso para poder nesse sistema ecológico para poder realmente oferecer os serviços de musicoterapia eu vou dar um exemplo que mostra como isso pode funcionar isso é um change no desenvolvimento mental health system que tem no news no internacional no media por exemplo na América aqui porque o Ministério tem ensinado no desenvolvimento mental health hospitals que eles precisam que eles precisam escolher ser medicamentos se eles querem ser medicamentos então vou dar um exemplo de como isso pode funcionar e talvez vocês tenham lido isso em algum lugar porque recentemente os centros de diretrizes deram a possibilidade dos pacientes com psicose escolherem se eles querem ser medicados e como querem ser medicados e uma das razões é porque as organizações de usuários durante muito tempo estavam solicitando isso e durante muito tempo eles trabalharam cada um isoladamente mas há cinco anos atrás se juntaram e fizeram isso de uma forma organizada então o governo finalmente escutou e instruiu os hospitais no final de 2015 que isso realmente deve acontecer isso tem a ver com direitos humanos e isso tem a ver com direitos humanos o direito de tomar decisões sobre a sua própria vida mas isso também ao mesmo tempo é muito complexo porque alguns pacientes podem ser perigosos para eles mesmos ou perigosos para outras pessoas então isso é controverso, complexo, mas está estabelecido então isso é controverso, complexo, mas está estabelecido então a nova regulação é que há exceções logicamente se o paciente ficar perigoso para ele mesmo ou para outras pessoas ele pode ser forçado a tomar medicação mas em outros casos mesmo que a falta de medicação agrave os sintomas o paciente tem a liberdade de escolher se ele quer ou não ser medicado então essas duas coisas são mudanças no nível macro você tem a solicitação de usuários de organização você tem o governo escutando e instruindo os hospitais e a terceira coisa é que já a terapia musica já foi parte das guiadas das guiadas de tratamento da psicologia então no nível macro nós temos as organizações fazendo essas solicitações o governo escutando e fazendo essas diretrizes e ao mesmo tempo a musicoterapia sendo uma recomendação de tratamento mas o mundo é um lugar difícil isso foi provavelmente necessário para as coisas mudanças mas não necessariamente suficiente para as coisas mudanças quando se trata de fazer a musicoterapia acessível e disponível para esses pacientes então isso talvez fosse necessário de acontecer mas isso não é o que mais levou realmente a musicoterapia a ser importante como uma forma de tratamento para essas pessoas então se a gente olhar ao redor do país vamos ver que em alguns lugares há o segmento dessa instrução dos hospitais não utilizarem necessariamente medicação mas nesses locais não necessariamente também a musicoterapia está sendo oferecida e aí é um exemplo de como esse cluster de conhecimento pode fazer uma diferença no nível médio e micro e aí a gente pode usar essas coisas que estão acontecendo no nível macro para poder criar mudanças nas instituições com as quais nós colaboramos por exemplo, o hospital da universidade por exemplo, o hospital da universidade eles decidiram fazer esses serviços de medicamento eles decidiram fazer esses serviços de medicamento disponíveis em cada clínica não apenas em uma clínica porque na verdade o requerimento do governo foi que se você tiver uma clínica então nós estamos felizes mas esse hospital de universidade decidiu ter isso em cada clínica a regulação era que se o hospital decidisse que esse tratamento sem medicação acontecesse em apenas uma das clínicas já estava adequado mas um hospital universitário decidiu fazer isso em todas as clínicas então se você tem menos medicação você precisa de melhores intervenções psicossociais e como esse hospital universitário estava colaborando com a musicoterapia com a universidade e como esse hospital universitário estava colaborando com a musicoterapia poderia ser parte disso então nesse hospital haviam 6 clínicas e tinha apenas um musicoterapeuta contratado e atualmente existem 7 ou 8 eu não tenho certeza e isso faz com que a musicoterapia esteja disponível para os usuários nessa região mas eles estão na clínica apenas por um curto período de tempo então isso cria pressão para serviços na comunidade local então aí a colaboração ganha mais destaque ainda porque nós temos que colaborar para que a musicoterapia esteja disponível nessas comunidades locais e o que parece acontecer é que esse desenvolvimento local pode se expandir para um nível macro e é importante também que eles possam dar ferramentas para a tomada de decisão e é importante também que eles possam dar ferramentas para a tomada de decisão porque se nós virmos nas pesquisas qualitativas aonde os usuários tem a possibilidade de escolha muitas vezes vamos encontrar que há um problema porque eles não sabem o que eles podem escolher então eles sabem que eles podem escolher ou a medicação ou um trabalho de psicoterapia verbal mas eles não tem muita certeza sobre outras opções que eles têm então eles podem de repente até ter ouvido sobre musicoterapia mas eles não sabem se é relevante ou não e muitas vezes o que acaba acontecendo é que eles esperam que o médico sugira, recomende mas o médico também pode às vezes esquecer que existe a musicoterapia então é uma necessidade de ferramentas que podem informar os usuários e pacientes mas quais são os tratamentos disponíveis? o que eu posso escolher? então precisamos criar ferramentas de serviços que estão disponíveis para orientar os pacientes de o que eles têm de opção para poder escolher e isso é o que está acontecendo agora então o sistema está fazendo isso de um certo modo não por causa especificamente da medicina então o sistema está fazendo isso de um certo modo não por causa especificamente da musicoterapia mas porque é direito das pessoas saberem quais são os serviços que eles têm disponível e isso está favorecendo o reconhecimento da profissão de musicoterapeuta então isso ainda está no meio do caminho a gente não sabe exatamente onde isso vai chegar mas temos visto um crescimento muito bom no trabalho da musicoterapia e isso não aconteceu porque nós tentamos fazer a musicoterapia ser mais parecida com a medicina então nós não tentamos fazer uma bicicleta parecer como uma motocicleta isso aconteceu porque as pessoas perceberam que há formas diferentes e complementares de se trabalhar e que podem funcionar também de formas alternativas aos carros então aqui eu vou a um resumo da minha apresentação então musicoterapia é um título bonito do capítulo de Regione escrito em 2015 que é de um mundo em mudança mudando o conceito de musicoterapia nós realmente, e eu acho que vocês estão fazendo isso neste país nós realmente precisamos não só olhar para a musicoterapia e melhorar a musicoterapia mas precisamos entender o papel da musicoterapia do sistema e da sociedade então a gente parece estar fazendo isso aqui no Brasil no sentido de que não só está melhorando a musicoterapia mas mostrando o quanto ela é importante, o quanto ela é disponível para as pessoas talvez não seja preciso falar aqui neste país, mas em muitos locais é preciso falar sim que as pessoas estão muito focadas em melhorar o serviço de musicoterapia mas elas esquecem de todo o contexto e eu mostrei essa mudança radical que está acontecendo em alguns países por exemplo, de falar da bicicleta como um meio importante de transporte por exemplo, em Copenhagen, como eu disse, 50% do transporte de pessoas era quase nada se você iria 50 anos atrás em Copenhagen, por exemplo, está aproximadamente 50% do transporte público sendo feito por bicicleta e há 50 anos atrás era praticamente nada eu não sei o quanto grande a musicoterapia deve ser ou quanto ela deveria ser mas eu acho que se ela é relevante ela deve ser maior do que ela é hoje e cada passo é muito difícil, mas a gente tem que lembrar que essa mudança radical é possível obrigado então, obrigado gente, boa noite, parabéns aí para essa festa que só está começando a gente ainda tem 10 minutinhos mas ele me pediu que a gente adiantasse um pouco a 10 minutos para as perguntas então, na medida do possível, está aberta aí para as perguntas perguntas? eu queria perguntar o seguinte eu ouvi o professor dizer que na Noruega os hospitais recebem uma orientação para perguntarem aos pacientes se querem ser medicados ou não se eles não apresentam risco para si próprios ou para terceiros num determinado momento eu queria perguntar se um paciente que tenha um paciente psicótico, esquizofrênico que tenha um gravíssimo uma gravíssima alteração do juízo de realidade mas que num determinado momento não está oferecendo risco a terceiros ou a si próprio se ele tem esse direito e se isso na Noruega não é considerado omissão de socorro por parte do médico isso é uma boa pergunta e é a mesma pergunta que foi perguntada por muitos psiquiatristes na Noruega como eu disse, não é um processo fácil é um processo muito controverso é uma boa pergunta e é uma pergunta que tem sido feita por muitos médicos por muitos psiquiatristes na Noruega é uma questão muito complexa e muito controverso não é consensual esse processo todo então, se você ler a história da psiquiatria e você tem esse dilema extremo que essa disciplina que está lá para ajudar as pessoas algumas pessoas têm percebido que isso também é um instrumento de opressão e essa é, eu acho, a dinâmica que o governo está dizendo que isso é um problema de direito humano isso é sobre democracia que você não deveria levar o direito de uma pessoa a escolher de uma pessoa se for lido aí a história da psiquiatria há um dilema muito grande entre prestar esse serviço prestar essa ajuda para outra pessoa mas também o uso muitas vezes de uma característica opressiva de tratamento então, o quanto você tira o direito da pessoa de optar ou de escolher o que ela pode fazer então, o governo ele percebeu que na verdade existe uma questão de direitos humanos no sentido de da pessoa ter voz da pessoa poder ter algum tipo de opinião sobre esse processo o que está acontecendo agora é que está monitorado muito cuidadosamente por exemplo o hospital universitário em Bergen na minha cidade há duas pesquisas qualitativas agora sobre experiências de serviços e quantitativas sobre como essas pessoas realmente desenvolvem e como isso realmente vai só uma coisa que eu esqueci de traduzir da fala anterior é que então, o médico ele não tem mais esse direito a não ser que realmente o paciente esteja correndo risco a si mesmo ou oferecendo risco a si mesmo ou outro então, se ele estiver oferecendo ele continua o tratamento mandatório digamos assim o que tem acontecido na Noruega é que existem muitas pesquisas qualitativas sobre a opinião das pessoas sobre as experiências das pessoas e também muitas pesquisas quantitativas sobre a eficácia dessas ações I think I would like to add one more thing because I have caught a lot of contact with the clinics about this because music therapy is part of the process and three years ago there was a lot of resistance especially among doctors today there is much less resistance and I think one of the reasons is that in the beginning this was perceived as anti-medication while now it is much more perceived as pro-patient rights so that it is not about anti-medication but it is about you know making the rights of the patients more prominent treatment and when you have that angle to it then there is less resistance and more understanding that this is a necessary process and something which we need to explore and I can say a little bit because I am involved in these work with clinics that three years ago there was a huge resistance because it was very seen as a anti-medication today there is less resistance because it is a little bit of opinion the way people think that it is for the human rights of the patient so this question of being anti-medication is being being left of and and this is changing a way people are dealing with this situation ok can you pass to another person just to complement I wanted to know if other lines of mediation like fitoterapia homeopathy antroposophia if it is developed there or a alopathy which has these effects colaterals that are more natural in Noruega not in the public health services so in the public health services what has been typical is medication and verbal psychotherapy and then not so much more other than that what is happening now is that because of this reform new types of services are developing music therapy is one of them and physical activity you know using nature walking hiking walking out in nature is also very helpful for very many patients and is also now used much more than before so what there was before was only a practice of medicine and physical therapy verbal and today is changing this panorama with the inclusion of music therapy and other forms of treatment for example physical activities physical activities physical activities related to nature how to make trails walking or things like that that are really promoting a change positive in the health of patients and then also you know support to networks social networks support for work and jobs and those kind of social services are also growing now e também logicamente um suporte digamos assim de rede social da comunidade para trabalho então esse trabalho digamos assim mais social também está crescendo e isso com certeza também é muito importante Oi boa noite meu nome é Cristiana eu trabalho no CAPS-AD que é um centro de atenção psicossocial para usuário de álcool e drogas aqui no Rio que é um dispositivo que é um substitutivo que a gente tem é para os hospícios enfim para o investimento hospitalar a gente viveu um momento bem difícil no nosso país de um retrocesso na política de saúde mental estou falando muito rápido Renato? um pouquinho desculpa e para eu queria fazer duas perguntas é a musicoterapia ela tem uma importância muito grande na saúde mental nos dispositivos públicos aqui no município do Rio de Janeiro e posso dizer que na verdade no Brasil todo é uma força muito grande porque somos um país onde a música está todo mundo me freando posso continuar? calma é a sua pergunta é sim a gente está vivendo um momento de muita importância mas a gente também está vivendo um momento de precarização desses serviços sim é o que que eu queria te perguntar como é a relação da segurança pública com esses usuários de saúde mental porque aqui por exemplo quando você diz sobre dispositivos onde o paciente pode optar pela medicação ou não a medicação para a gente às vezes é uma proteção para que o acesso desse usuário não seja pela polícia no sistema de saúde e que seja pela saúde então eu queria te perguntar dessa relação e uma outra coisa é que a gente atende uma população extremamente vulnerável população essa que nem sabe que tem direito à saúde pública e com o tempo a gente foi entendendo que a gente não podia ficar dentro do dispositivo e a gente precisava realizar ações no território eu por exemplo faço uma roda de samba dentro de uma cracolantia que a gente chama de samba de crack e essa por exemplo é uma ação que possibilitou um espaço de expressão para pessoas que nunca tinham acessado nenhum serviço de saúde então eu queria a minha pergunta é sobre a relação com a segurança e ações no território não Obrigado. Então, obrigado pela pergunta tão rica e complexa. Talvez eu não consiga responder adequadamente porque o seu contexto e o meu são diferentes. Então, eu vou dar uma resposta muito genérica. Então, como eu já disse ao professor, isso é uma situação muito complexa. Você tem que avaliar cada caso em relação a como aquela pessoa está estruturada e o contexto. E isso é um dos principais dilemas dos sistemas de saúde. Então, o direito que as pessoas têm de tomar decisões sobre a sua própria vida e os riscos e perigos que estão envolvidos. Então, quando eu apresentei isso, é lógico que eu não conseguiria nunca abordar toda a complexidade desse assunto. Mas eu quero sublinhar dois aspectos que eu acho que são bem importantes. Então, quando nós queremos desenvolver a musicoterapia como profissão, nós precisamos ver o que está acontecendo na sociedade, no contexto de saúde. E também que quando nós desenvolvemos serviços dentro de hospitais, nós precisamos olhar além disso, na sociedade, na comunidade em que esse local está inserido. E eu quero sublinhar que esses dois aspectos são importantes tanto na Noruega quanto no Brasil, mas há diferenças no nível de trabalho deles em cada local. Eu gostaria de convidar vocês para ir para o complexo para ver o trabalho. Eu não sei se é uma pergunta óbvia para vocês e não sei também se é uma pergunta que abre uma outra palestra. Se for essas duas coisas, não precisa responder. Mas a minha questão é um pouco sobre a atividade de musicoterapia que são desenvolvidas nessas clínicas. Eu fiquei curiosa de saber que atividades são desenvolvidas, grupo ou individual, se puder falar isso rápido. Se não, não precisa responder. É uma outra palestra, mas é uma boa pergunta. Eu acho que uma maneira de simplificar isso seria dizer que se a musicoterapia funciona, não é porque a musicoterapia funciona isolada, é porque as pessoas estão capazes de tomá-la para o coração e usá-la em uma maneira que se encaixa. E eu queria esclarecer que a musicoterapia funciona, não é porque ela é um estímulo, mas porque as pessoas se relacionam com a música e são tocadas pela música. A música como estímulo é importante, é muito forte. A gente pode ver isso, por exemplo, com pacientes com Parkinson, que conseguem andar melhor quando ele tem a música como estímulo. E nós também podemos ver isso em várias pesquisas que têm surgido nos últimos anos, sobre como a música está fortemente ligada às emoções e aos sistemas de recompensa cerebrais. Mas a gente ainda precisa customizar a intervenção para cada pessoa. Porque elas vêm de diferentes backgrounds culturais e elas têm diferentes histórias de vida. Eu visitei o trabalho da Bárbara hoje de manhã e eu cantei uma canção em norueguês e eu acho que assustei todo mundo porque eles não estavam acostumados com aquilo. E tentar traduzir isso de uma forma simplificada, alguns pacientes vão precisar de atendimento individual. E aí eles têm recebido atendimento individual. E alguns pacientes têm a capacidade de refletir sobre a experiência musical. E aí isso talvez seja mais próximo de uma psicoterapia. Outros pacientes não têm essa capacidade e eles querem simplesmente tocar, tocar e tocar. E o trabalho terapêutico é muito mais no sentido de vivenciar a relação terapêutica de um modo não verbal. E você tem também pacientes que gostariam de participar de grupos. E nessas clínicas isso tem sido bastante importante. Eu sei que existe uma tradição muito forte musical no Brasil. E em Bergen também tem uma tradição muito forte de bandas de rock e outros tipos de música. E aproximadamente 50% dos nossos alunos são homens e eles são praticamente recrutados dessas bandas. E isso tem um aspecto positivo porque eles têm uma alta competência para trabalhar com essa musicalidade em vários locais, tanto no sistema de saúde mental, quanto em prisões, em comunidades. e em outros locais onde esse tipo de música está presente. Isso é também importante porque a gente precisa pensar em como ajudar as pessoas para além da clínica. E o que está acontecendo é que a musicoterapia nas clínicas é nova, só há a presença disso há alguns anos, alguns poucos anos. Mas quando os pacientes têm a oportunidade e têm a vivência de tocar numa banda na clínica e depois querem levar isso também para suas comunidades. Mas a gente não consegue ter mil musicoterapeutas nas comunidades. A gente consegue ter alguns, a gente precisa de alguns deles. Mas o que está acontecendo agora é que esses musicoterapeutas na comunidade estão começando a colaborar mais com músicos locais e outros recursos para que a música possa ser um recurso de saúde para pessoas além da clínica. E o que tem acontecido é que os musicoterapeutas que estão nas comunidades têm colaborado com os músicos locais para que a música possa ser um recurso oferecido de suporte ou de saúde para essas pessoas. Ok? A gente... Eu só queria fazer uma perguntinha rapidinha. É rapidinha, Marta, porque a gente tem uma outra atividade, parece, né? Nós temos outra atividade. Então, a gente fecha com a sua pergunta, tá? Tá, é rápida. A pergunta é direta mesmo. Tá bom. Eu queria saber se com essa diretriz dos pacientes poderem escolher os que vão ser medicados ou não, no caso deles poderem fazer a solução, se já tem pesquisas qualitativas sobre o que os familiares estão achando disso? Como está sendo esse efeito nas famílias? Que convivem, né? Uma excelente pergunta e eu não tenho certeza. Uma das coisas que fez isso tudo ser controverso é porque foi uma decisão política. E aí, o governo decidiu que os direitos humanos são mais importantes do que ter ou não ter tantas pesquisas sobre isso. Então, o que está acontecendo é que as pesquisas estão começando a serem desenvolvidas, a serem incrementadas depois da decisão política. Três anos atrás. Foi 2015, final de 2015. Eu tento acompanhar essas pesquisas, mas não sei se há alguma coisa relacionada especificamente às famílias, então não posso te responder a respeito disso. Vou procurar saber a respeito. Então, encerramos aqui, tá ok, gente? Eu tenho certeza que a gente gostaria de mais e mais, mas também gostaríamos de convidá-las para um pequeno coquetel, que eu imagino que todo mundo precise também desse tipo de estímulo. Então, passemos à próxima etapa. Sejam bem-vindos. E aí, sejam bem-vindos.